Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil, amigos do YouTube, satisfação, com humildade e agradecendo sempre a presença de vocês aqui, BMW, que nave hein galera, hoje mais uma vez, mais um dos meus vídeos mostrando para vocês F800R, BMW, uma moto aí mais para o estilo naked, 800 cilindrada e aqui direto do Atala Escapes, famoso tiozão, Kleber Atala, viemos aqui galera, até para quem quer fazer um trampo desse, fizemos o coletor, foi feito aqui, o tiozão fez o coletor de escapamento todo inox, para fixar a ponteira que o meu amigo comprou da Capovic, né? Então, além dos escapes dele, quem quiser fazer um trampo, ele também faz os coletores e você aproveita qualquer ponteira que você tiver na sua moto, né? A BMW agora ficou posicionada com escape aqui atrás, ficou um design bem bacana, vejam só, bem esportiva, um pouco mais inclinado para cima, o meu amigo quis colocar assim nessa posição, vamos dar uma volta para vocês verem como ficou os coletores, e vejam só, aqui os coletores de inox, passando por baixo da moto e fixando na ponteira do lado de lá. Vamos ligar um pouquinho galera, a moto para vocês verem o ronco, como é que ficou? Quem está gostando dos meus vídeos, quem está gostando desse vídeo, já deixe seu like aí galera, se inscrevendo no canal, ativando o sino, acompanhando os próximos vídeos e quem tiver interesse também saber como era anteriormente essa moto sem o escape esportivo aqui atrás, sem a ponteira aqui atrás, puxa lá nos meus vídeos, foi Speed Brasil, BMW F800E que vocês vão ver, tem teste de consumo, tem teste do escapamento como era originalmente, e vamos para quem interessa, vamos ligar essa máquina. partida elétrica, painelzão da nave, olha só, então aqui ela está em lenta, fixada atrás, o interessante também de fixar o escapamento atrás, galera, quando você estiver na pista, o som do escape não vai muito direto para o piloto, ele fica direcionado para trás. Sucesso em galera, Full Speed Brasil, direto da Thales Capes, para vocês, fiquem com Deus, acompanhem os próximos vídeos, tchau, tchau.